Segue o pai, segue o pai, segue o pai, segue o pai, é o bagacinho, acaba aí bravo, de bravo a gente já corta pra, ai cara o cara nasceu na minha frente, ficou parado, eu vou, eu vou cortar ali pelo outro lado eu vou pela direitinha ai, vou por ai mesmo, tu vai pegar bravo não? Não, deixa os cara pegando, o time parou tudo alto, lá ai mesmo, passei, passei já to na época, vem Máximo, não fica ai não, vai taçar o time inteiro ai, filha da puta, já tomei um, me vindo, me vindo, me vindo, ta cheio hein Máximo, passa, 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 que a gente vai pegar com assistindo go, go, go Rina, só um aqui mano, o cara tava de camper já, ele tava esperando, era o Snipe? Não, era o Médico, to marcando a fronte da Eco aqui, tava marcado atrás, acho que, em vez da de trás, ah mano, to marcando aqui, pra ninguém voltar, ai, what the fuck, tomei o Tio de Snipe cara, aí na frente, viu Snipe? Caralho, botei, botei, boa, eu nem vi ele cara, essa névoa maluja, era o Lego né, eu ia matar esse viado agora, eu ainda jogo, porque eu não achei, não achei nada mais interessante, o Goto volta hoje, to postando, cara o BF5 acho que vai ser, na frente, tem lá, tem lá, a minha A2 está escutado, matei dois, eu só vi um, matei dois, tá bom então, carregando, cara todo mundo tá postando as fichas no BF5 mano, eu sou um, eu espero que no futuro eles avisa, ah, vai lá, na janelinha, na janelinha, ai morri, cara me fodado lá velho, ah mano, peguei, to indo ai, deixa eu restar, ah não, esqueci, vai embora, vai embora, vai embora daqui, vou passar no nariz agora, ai, que lixo, que lixo, tá lá na janela de novo, pariu, pera então, tá aqui, tá, tá, tá como no rabo lá mano, nossa tem muita gente aqui fora gente, matei, tem três aqui fora, vou pegar já, o cara tá me atrapalhando aqui velho, dois aqui fora, é que eu joguei foguinho aí, aham, será que o BF5 virar com o platoons, cara, acho que vai ser o BF5, company que eles chamam né, mas a gente não falaram nada em relação a isso, eu espero que sim, tem no BF1, tem não, porque não ter, não ter no, 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 no BF5 né, pelo amor de Deus velho, vamos naquela época, já tô nos pau deles aqui, hum, começou um tiro, carai, carai, e, 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 platon é um negócio que tem que ter no BF né, tem que ter no BF, mas a gente realmente não falaram nada, mas eu suspeito que o T Company, que sempre tem falado, são dois aqui no buraco, viu, é justamente esse negócio do platoons, mas é uma pergunta muito boa, viu, é uma pergunta muito boa mesmo, Ah, tem mais atrás, morreu, essa névoa, cara, uma coisa que eu queria que não tivesse no BF5, cara, esse negócio de mudança de clima, velho, isso é chato, isso, 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 tem mais um aqui na minha frente, cara, não deixa legal o jogo, pra mim não deixa legal o jogo, cara, não deixa, você gosta de mudança climática, eu não morro velho, Não se esqueça! Estão cedo... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Não se esqueça! Não se esqueça! Vamos lá! Vamos lá! Queimou! Não vai nos esquecer! Ah, tu deu estupro! Não, não estupei não. Sai daí que tem gente pra caralhe, cara. Peguei dois. Peguei dois. Estuprei, né? Estupiado. Amei. Olha os caras lá no topo. Ah, merda. Travei na porta. Tem quatro ali. Caralho. Tá vindo. Tá vindo. Pra cá, pra cá, pra cá. Que nada, mano. Vamos matar os caras. Ah! Ah, não. Vai, uma balinha a mais. Muito obrigado. Uma baleta. Cara, eu falei mais cedo aqui. Mais cedo não. Em outras streams eu falei. Na frente tem, viu? Na minha frente tem. Ah, não. É vocês. O BF5 vai fazer o que a gente não vê desde o BF3. O que que a gente vai fazer? Eles vão criar um novo padrão para a franquia Battlefield. Entendeu? Não. Padrão de gameplay. Padrão de... Ai, meu Deus do céu. 97 de vida. Pb, can I join your squad? Deixa eu join our squad. Acho que foi numa entrevista que o cara da Dynes falou que não podia falar só pra ter uns alegados seguidos. Vai dar pra ele, peraí. Deixa ele vindo, deixa ele vindo. E fica que vai vim com um novo... Não tá vendo aí. Morreu, morreu. Não, já matei, já matei. Caralho. Não vi a granada errada. Dan, que dia que é a entrevista lá do cara da Dynes? A gente vai falar com o dia 20 pra marcar ele, cara. Tá minhado aí, tá minhado aí, tá minhado. Não tem data ainda não. Não, não. Veio, veio. Ai, tá aqui na frente. Vou entrar. Caralho, tem muita gente aí, velho. Joga de mim isso. Ah, de lá no final. Tá boa. Peguei. Boa. Morri também. Lá na janelinha. Tá bi podado, né? Caralho. Caralho. Fala, ladrão, meu querido. Bom dia pra ti, tudo certo contigo? Caralho. Fala, ladrão, meu querido. É capaz de não vir, cara. Vocês tem que trabalhar nesse Platon, porque esse Platon não tá legal, cara. Esse Platon não tem muita serventia de muita coisa, não, velho. Nasceu na ECO. Nasceu. Tá me compate. Ah. Ah. Nego aqui, nego aqui, nego aqui. Nego aqui, nego aqui. Nego aqui. Nego aqui. Nego aqui. Tem muita gente aí, gata. Tô ligado. Tem um sniper em cima e uma galera embaixo. Olha. Caralho. Não matei. Tem mais um embaixo. É um Murilo rave. Cara Murilo rave. Em cima tem. Tô ouvindo o passo. Uhum. Acho que era nosso. Ah. Acho que era nosso. Vamos pra cá? É, eu matei esse assim. Vamos pra ECO. Já tá aqui no meio do caminho. Tá cortado. Eu não vi. Meu time tem Snipe. Se não esportar fica difícil. Vou cortar aqui a Snipe. Vou cortar todo retão mesmo. Ah, eu cortei aqui pra ir pra bravo por cima. Ah, caralho mano. Tá levei o cara. Vida, 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 vida. Máximo tá ali da correda. Ai meu Deus do céu. Cheguei. Ó pra aqui mesmo. Caralho tá aí mano. Os caras tão reagindo. Caralho. Os caras tão reagindo. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Ah, eu errei. Eu errei, 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 errei. Errei, 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 errei. Tem na direita, viu, Máximo? Já vi. Errei, errei. Ah, jogou dinamite, jogou dinamite. Peguei os dois, peguei os dois. O cara vai me ressar aqui, vai, vai e mora. Ah, matei um e morri. Nossa, pior que eu ouvi o cara chegando, só que na hora deu spawn em outro. Tá vindo aí, macabra, 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 macabra. Holy shit. Nossa, a gente veio pro mesmo canto. Caralho mano. Que tal vô lindo ali velho. Lindamente mano. Cara atrás, baixo. Peguei. Bora que ela é bravo lá. A gente na delta. Meu Deus, tem muita gente nesse... Tem muita gente ali, cara. Aonde, aonde mano? Mano, ai onde eu morri, tem muita gente ai. Tem muito... Não me resta. Tá certo. Tá bonito, tá bacana. Pois é, o... O Platão tá em beta ainda, mas né? O F5 já podia vir com algo mais concreto, né? Porra. Cara, pra mim o... Sem munição mano, sem munição velho. Caralho, caia isso da gente velho. Caralho, caia isso da gente velho. Vou pegar a arma ai. Pra mim o F5 tinha que ser... Pra mim Platão cara, tinha que ser um negócio voltado pra onde as pessoas podiam tipo marcar a CF. Seria do caralho. Ah, meu Deus, isso é muito cedo de espalho. Cara... Ah, o cara ia roubar a squad. Ô cara, os cara vão virar essa porra. Tá divertido, tá divertido. Tá divertido, tá assim que é bom. Caralho, o cara tinha matado as 41. Tá divertido, tá bacana. Daqui a pouco. Temos a mão superior. E o Zabado é engraçado. Tem gente aí, Zé. Eu sei. Nasce com o pai. Estou na eco. Também. Limpa o eco? Acho que sim. Vou olhar de trás. Peguei. Toma uma Onix. Não. Não vai ter mais spot, cara. No BF, mano. A gente tem que espalhar aqui, entendeu? Essa aí, essa aí. Tá onde? Não, o cara do nosso squad tá 7 metros. Deixa eu contar, viu? Vem de trás, ó. De trás, tá vendo? Tá cheio. Miei um ali no canto. Limpei. Boa, caralho. O cara porque eu peguei geladinho. Foi delicinha. Vou cair na frente. Vai queimar. Abri. Jogou pra nada, jogou pra nada. Ih, fudeu. Fudeu. Me espanelou. Não deu pra atirar. Ficar na flechinha, na flechinha, na flechinha. Aham. Não deu. Ai, não deu. Ai, mano. Mano, ia pra escola. Mas não vou mais não. Só pra te assistir. Não, pizza. Vai pra escola, cara. Vai pra escola. Estúdio, mano. Passe. Vai pra fora. Vai pra fora. Vai pra fora. Não falta aula não, mano. Vai pra aula. De noite tem mais. A gente pode me assistir. A gente brinca mais. Já morri, cara. Eu encontrei. Não, o cara aqui, velho. Boa, Massimus. Caralho. O cara tá no meu corpo, velho. No meu corpo. Tem um tentinho ali. Cadê? Ali, ó. Tem um tentinho ali. Tem um tentinho. Bem em cima. Panela, 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 panela. Vai estudar. Não, afinal faz muita diferença estudar, cara. Atrás, 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 atrás. Eu também tô com 7 de vida. Peraí que tá no portal aqui. Tá vindo o portal. Deu um lag. Deu um lag agora violento. Ah, porra. Tem nitidão? Tem ainda, velho. Tem mais um ali, mano. Já vi, tá na quininha. É, tá. Eu escotei. Cara, eu peguei um headshot. Nada a ver, velho. Oh, tem mais nego aqui, velho. Tem, tem atrás da pilastra. Ah, eu vou tentar pegar com a chuva. E tu pode atirar a granada no ar também. Tem cara aí na frente. Opa, me ressarbe. Peguei aqui. Pode tirar a granada no ar também. Acho que vai ser massa esse negócio de atirar a granada do chão, cara. É um negócio que acho que... Não, mano. Não, mano. Tava faltando. Morri na ponte. Boa, tô longe, cara. Não, nada. Então eu vou dar um skipization. Vou dar a volta aqui. Ah, nasci errado aí. Atrás. Foda. Peguei. Boa. Atrás de mim. Muito nego aqui, mano. Muito nego aqui, mano. Ah, morri. Filha da... Polícia. Aonde? É... É... Não, não. O cara tá lá embaixo. Ai, toquei, mano. Não, o fogo é meu. Ah, que beleza. Matei, matei, matei o galera aqui. Caraca, tá do outro lado, tá do outro lado, tá do outro lado, tá do outro lado. Porra. Caralho, nasci. Que? Desacelera um pouco. Tô tentando chegar, não consigo. É, mano. Quando, quando... Quando eu começo a acelerar o meu ritmo... Muita gente, muita gente, muita gente. Sesse fora. Até fora. Por aqui não, por aqui não. Não tem o que fazer, velho. Muita gente ali. Calma, a gente tá indo daí. Vem aí, Máximos. Caralho. Caralho. Panela. Granada. Tudo. Meu Deus. Matei um. Mete a cara assim não, mano. Tô queimando nem ganho aí na porta. Eu matei um. Batei dois. Batei um. Boa. Tá contando. Aqui é no stop. Esse trem não tem freio. Esse trem não tem freio. Esse trem não tem freio. Se chama o trem no PB. Ali, 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 ali. Batei um. Mas tem muita gente lá. Boa. 3 mil. Cadê um? Não vai rolar. Não vai rolar. Tô recuando. Tô recuando. Tô recuando. Essa distância aí pra essa arma que eu tô, não vale a pena não. Caraca, velho. Quase eu morro, cara. Não. Nem vai, cara. Cara, em cima de mim. Ah, o cara aqui do meu lado. Não vai rolar. Meu Deus. Pô, não. Que mieda. Morri. Ai, aconteceu, gente. Ah, velho. Mota Super Sergi. Caralho. Que lixo. Onde é que a gente não sai agora mesmo? É, morrer que não é retardado. Nasce bravo. Nasce na tela bravo. Nasce bravo. Quando esse modo tá ativado, olha. Olha. Só digo uma coisa pra você, meu. Quando esse modo tá ativado. Ai, caralho Ninguém me para, mano Só se for uns 30 caras Aí me para Aí é foda, mano Modo Super Saiyajin é What the hell? Acabou 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 o Modo Super Saiyajin Fala, PB Só lembra do Ponte Play Que mais bonito que o Ponte dos Hacks É, Ponte dos Hacks É Nunca joguei PB O único jogo que eu joguei Nesse estilo, mano Foi o Warface Mano, eu nunca mais volto Em nenhum jogo do gênero, gente Não volto, cara Não volto de jeito nenhum Nenhum jogo do gênero Não dá Não dá, não dá É muito ruim Vai morrer queimado Nós estamos perdendo o objetivo Charlie Não me Não me Não me Nós temos tomado o objetivo Apple Nós temos perdido o objetivo Edward Tá lotada Voltei É uma das cidadas Bola com o Kato, Massa Vai na Hacker, Rinash Pronto, começou Começou, começou Já demorou Ah, o Elite tá aí Filha da puta Mole da Ubi Recua, Massa Recua, recua Recua, tem o Elite O cara me deu um HS, velho Logo o primeiro que eu fiz Meu Deus do céu, mano Humorou tanta granada Pô, dá a volta por baixo Cara, dá a volta por baixo Muim, muim Jeter Jeter, muim Jeter Ó, os caras já invadiram aqui, mano Cara, o cara tá em cima de ti, né, velho É, cara, eu nem conto muito Tu tava fazendo propaganda no chat Abaixo tem Parulho Eu não matei Matei dois Ah, do lado, do lado Do lado da Brava também Calma aí Vou pegar o kit aqui e a gente ressar Ele tá embaixo da ponte, velho Vai, 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 vai Aí, boa, mataram aí Ai, ainda tem mais ainda, valeu Tem mais, tem mais embaixo da ponte Tem na direita, tem na direita Já, 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 já mei, boa Limpou, limpou, limpou? Aham Bora, delta, hein Teve tá bombando, delta Débora 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 Ó, tá eco, tá eco Tá eco, tá eco Tá, o cara aqui nas costas, mano Que isso, o cara Onde o cara tava, mano O cara tava invisível pra mim, velho Invisível, cara Também não vi ele Ai, velho Choradeira, supeita neles Ó, ó, bravo Nossa, então Cara, foi horrível, cara É um jogo horrível, cara Eu joguei o All Face É, porque Na época o BF4 O BF4 tava com O maior parte dos meus amigos É, que todo o BF4 Porque o BF4 era quebradíssimo Não sei se vocês lembram Então Eles não conseguiam jogar E aí eu faço assim Vou pegar uns amigos meus E falar Bora jogar o All Face O All Face na época era Era Top Air Saca, tava nos trends Era Já tava jogando Era Free to Play também Mano Que jogo horrível, né Me desculpa quem gosta Quem gostou Quem jogou Quem joga até hoje Mas que jogo horrível, cara Nenhum jogo Presta atenção Nenhum jogo faz O que o BF faz, gente O BF tem seus problemas O BF1 principalmente É casual Tem seus problemas Tem seus bugs Mas, mano Nenhum jogo faz O que o BF faz Bora ver se o BF Ganha um concorrente Com aquele World War 3 Que é justamente Pra galera do BF Se despertar mais Se dedicar mais Porque é bom ter concorrente Sim, que é melhor pra gente Mas, cara Sair no BF Pra jogar All Face Point Blank Nossa, velho Não tem como Olha aquela Vai por cima Alfa, 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 alfa Não, não, não Bora pegar brava aqui comigo Cara, aqui embaixo Bora aqui embaixo Vorsicht jetzt Sturmzolld af GG Bora agora, Nauva Vai acabar Acabou, né? Não nem vai dar tempo De chegar Acabou Excelente argumento, Kurt. Vai comendo só frio na minha mão. A concordar contigo, viu? Ganar de caixas é... É difícil. Gnomos. Boa tarde. E aí, man? Fala. Quem? Gnomos. Ô, Gnomos. Presta conta aí, Gnomos. Presta conta. Eu acho engraçado que agora é com o BF5, cara. Uma galera vai estar voltando a jogar BF, cara. Tô esperando até o Burgão vir jogar BF, cara. Sério. Que... Mano...